Título 15 dos Atos Probatórios, capítulo 1, Disposições Gerais e Restrição da Prova, artigo 294, a prova no juízo penal militar, salvo quanto ao estado das pessoas, não está sujeita às restrições estabelecidas na lei civil. A admissibilidade do tipo de prova, artigo 295, é admissível, nos termos deste Código, qualquer espécie de prova, desde que não atente contra a moral, a saúde ou a segurança individual ou coletiva, ou contra a hierarquia ou a disciplina militares. Ônus da Prova, determinação de diligência, artigo 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá, no curso da instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar de ofício diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Realizada a diligência, sobre elas serão ouvidas as partes, para dizerem nos autos, dentro em 48 horas, contadas da intimação, por despacho do juiz. Inversão do ônus da prova. Parágrafo 1º. Inverte-se o ônus de provar se a lei presume o fato até prova em contrário. Isenção. Segundo, ninguém está obrigado a produzir prova que o incrimine ou ao seu cônjuge, descendente, ascendente ou irmão. Avaliação de prova. Artigo 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando-se entre elas a compatibilidade e concordância. Prova na língua nacional. Artigo 298. Artigo 298. Tradutor. Parágrafo 2º. Os documentos em língua estrangeira serão traduzidos para a nacional, por tradutor público ou por tradutor nomeado pelo juiz, sob compromisso. Interrogatório ou inquirição do mudo, do surdo e do surdo mudo. Artigo 299. O interrogatório ou inquirição do mudo, do surdo ou do surdo mudo será feito pela forma seguinte. Alinear. Ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas que ele responderá oralmente. B. Ao surdo mudo, as perguntas serão formuladas por escrito e por escrito dará a ele as respostas. Parágrafo 1º. Caso o interrogado ou inquirido não saiba ler ou escrever, intervirá no ato, como intérprete, pessoa habilitada a entendê-lo. Segundo, aplica-se ao ofendido ou disposto neste artigo e parágrafo 1º. Consignação das perguntas e respostas. Artigo 300. Sem prejuízo da exposição que o ofendido, o acusado ou a testemunha quiser fazer, a respeito do fato delituoso ou circunstâncias que tenham com este relação direta, serão consignadas as perguntas que lhes forem dirigidas, bem como, imediatamente, as respectivas respostas, devendo estas obedecer, com a possível exatidão, aos termos em que foram dadas. Oralidade e formalidades das declarações. Parágrafo 1º. As perguntas e respostas serão orais, podendo estas, entretanto, ser dadas por escrito, se o declarante, embora não seja mudo, estiver impedido de enunciá-las. Obedecida esta condição, o mesmo poderá ser admitido a respeito da exposição referida neste artigo, desde que é escrita no ato da inquirição e sem intervenção de outra pessoa. Segundo, nos processos de primeira instância, compete ao auditor e nos originários do Superior Tribunal Militar ao relator, fazer as perguntas ao declarante e ditar as respostas ao escrivão. Qualquer dos membros do Conselho de Justiça poderá, todavia, fazer as perguntas que julgar necessárias e que serão consignadas com as respectivas respostas. Terceiro, as declarações do ofendido, do acusado e das testemunhas, bem como os demais incidentes que lhes tenham relação, serão reduzidos a termo pelo escrivão, assinado pelo juiz, pelo declarante e pelo defensor do acusado, se o quiser. Se o declarante não souber escrever ou se recusar a assiná-lo, o escrivão o declarará a fé do seu cargo, encerrando o termo. Observância no inquérito Artigo 301 Tempo e lugar do interrogatório Artigo 302 O acusado será qualificado e interrogado num só ato, no lugar, dia e hora, designados pelo juiz, após o recebimento da denúncia, e se presente a instrução criminal ou preso, antes de ouvidas as testemunhas. Parágrafo único Parágrafo único Interrogatório Interrogatório Interrogado Observações Observações ao acusado Artigo 305 Antes de iniciar o interrogatório, o juiz observará ao acusado que, embora não esteja obrigado a responder as perguntas que lhe forem formuladas, o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da própria defesa. Perguntas não respondidas Parágrafo único Consignar-se-ão as perguntas que o acusado deixar de responder e as razões que invocar para não fazê-lo. Forma e requisitos do interrogatório Artigo 306 O acusado será perguntado sobre o seu nome, naturalidade, estado, idade, filiação, residência, profissão ou meios de vida e lugar onde exerce a sua atividade, se sabe ler e escrever e se tem defensor. Respondidas essas perguntas, será cientificado da acusação pela leitura da denúncia e estritamente interrogado da seguinte forma. A. Onde estava o tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta e de que forma? B. Se conhece a pessoa ofendida e as testemunhas arroladas na denúncia? Desde quando e se tem alguma coisa a alegar contra elas? C. Se conhece as provas contra ele apuradas e se tem alguma coisa a alegar a respeito das mesmas? D. Se conhece o instrumento com que foi praticada a infração ou qualquer dos objetos com ela relacionados e que tenham sido apreendidos? E. Se é verdadeira a imputação que lhe é feita? F. Se, não sendo verdadeira a imputação, sabe de algum motivo particular a que deva atribuí-la ou conhece a pessoa ou pessoas a que deva ser imputada a prática do crime e se com elas esteve antes ou depois desse fato? G. Se está sendo ou já foi processado pela prática de outra infração e, em caso afirmativo, em que juízo se foi condenado, qual a pena imposta e se a cumpriu? G. Se tem quaisquer outras declarações a fazer? Nomeação de defensor ou curador. Parágrafo 1º. Se o acusado declarar que não tem defensor, o juiz dar-lhe-á um para assistir ao interrogatório. Se menor de 21 anos, nomear-lhe-á curador que poderá ser o próprio defensor. Caso de confissão. Parágrafo 2º. Se o acusado confessar a infração, será especialmente interrogado, a linha A, sobre quais os motivos e as circunstâncias da infração. B. Sobre se outras pessoas concorreram para ela, quais foram e de que modo agiram. Negativa da imputação. Parágrafo 3º. Se o acusado negar a imputação no todo ou em parte, será convidado a indicar as provas da verdade de suas declarações. Capítulo 3. Da confissão. Validade da confissão. Artigo 307. Para que tenha valor de prova, a confissão deve alinear. Ser feita perante autoridade competente. B. Ser livre, espontânea e expressa. C. Versar sobre o fato principal. D. Ser verossímil. E. Ter compatibilidade e concordância com as demais provas do processo. Silêncio do acusado. Artigo 308. O silêncio do acusado não importará confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Retratabilidade e divisibilidade. Artigo 309. A confissão é retratável e divisível, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. Confissão fora do interrogatório. Artigo 310. A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos autos, observado ou disposto no artigo 304. Capítulo 4. Das perguntas ao ofendido. Qualificação do ofendido. Perguntas. Artigo 311. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração. Quem seja ou presuma ser seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. Falta de comparecimento. Parágrafo único. Se, notificado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, poderá ser conduzido à presença da autoridade, sem ficar sujeito, entretanto, a qualquer sanção. Presença do acusado. Artigo 312. As declarações do ofendido serão feitas na presença do acusado, que poderá contraditá-las no todo ou em parte, após a sua conclusão, bem como requerer ao juiz que o ofendido esclareça ou torne mais precisa qualquer das suas declarações, não podendo, entretanto, reperguntá-lo. Isenção de resposta. Artigo 313. O ofendido não está obrigado a responder pergunta que possa incriminá-lo, ou seja, estranha ao processo.